Um bolo feito à base da palma forrageira. Já imaginou? O nome pode gerar uma certa curiosidade, até mesmo espanto. Mas o chefe, Antônio Alves, do assentamento São José de Valença do Piauí, usou suas habilidades com a cozinha para desenvolver receitas ecológicas na sua comunidade. E o resultado nós vamos conferir. A sobremesa é um dos pratos mais aguardados por quem termina de fazer uma refeição. Bom, principalmente o almoço. E que tal provar um delicioso mousse de palma forrageira? Isso mesmo. Esse é Antônio Alves. Ele mora na zona rural de Valença do Piauí. O jovem conta para a nossa equipe como surgiu o interesse pela cozinha ecológica. Tudo começou numa qualificação, feita pelo projeto Vivo Semiárido, onde eu me qualifiquei. A gente teve todo o acompanhamento, todo o modo de preparo, como é que a gente prepara a palma, tudo, as receitas. E agora eu venho replicando, venho trazendo essas receitas para intercâmbios, para encontros, que o projeto está proporcionando durante alguns anos até aqui. O Ecochefe ainda relata que não foi fácil trabalhar com o produto e que no início houve um pouco de estranheza por parte das pessoas. Mas depois que viram o resultado, as coisas passaram a ficar mais fáceis. Na verdade, no começo da qualificação, a gente, a comunidade, tipo, estranhou. Porque a palma, ela é usada, era usada, né, na alimentação animal. Mas com essa qualificação a gente teve uma visão diferente, que pode ser incrementada, né, na alimentação humana. Com a matéria-prima, ainda é possível desenvolver outros tipos de pratos. Dentre eles, o bolo. E os ingredientes são praticamente os mesmos de uma receita tradicional. O principal é a base da palma. Como a palma, ela tem uma consistência, a gente usa, utiliza o limão e a laranja. O resto é tudo convencional, de um bolo, né, normal. O jovem valenciano conta as principais razões que lhe motivaram a trabalhar a palma forrageira. O que me motivou, no caso, é a diversidade. Porque não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Não é uma culinária que você encontra em qualquer lugar. Então, no decorrer de tudo, eu tive inspiração da minha mãe. Minha mãe me ajudou, sempre me ajudou desde o começo, me ensinou a cozinhar, desde cedo. Então, pela paixão pela cozinha, eu acabei adentrando na parte da ecogastronomia. O projeto Viva Semiárido vem possibilitando oportunidades de mudança na vida dos jovens piauienses. Lúcia é assessora técnica do programa e relata como esse trabalho acontece. Houve uma determinação de se desenvolver o programa permanente de convivência com o semiárido. Isso significa ir ao encontro dos saberes das comunidades, ir ao encontro dos valores que o semiárido tem e desenvolvê-las, fomentar, enfim, procurar promover o desenvolvimento dessa região a partir dos seus problemas, enfrentando seus problemas, mas também desenvolvendo suas potencialidades. Esse apoio tem sido fundamental para a Antoniel continuar sua vocação. Eu pude estar inovando, dar um passo a mais na qualificação que eu fiz, dar uma continuidade, uma inovação e poder trazer esse livro, que é a gastroquinta, é a mistura da ecogastronomia com o uso dos quintais da minha comunidade. E agora, que tal provar essa delícia? Pela cara da Elisete, parece que está irresistível. Super suave, um sabor bem adocicado, não tem um sabor forte, é um bolo normal, bem gostoso. Provadíssimo. 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 A CIDADE NO BRASIL